Fala galera, Conrado na hora de dar mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão por aí? Eu tô tudo bem por aqui, rapaziada, é o seguinte, começando mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou tirar dúvida de vocês, porque muita gente no vídeo da casa tava perguntando quanto foi a casa, quanto é pra comprar uma casa em Portugal, qual documento que precisa, o que é que é necessário, então muitas dúvidas, principalmente dúvidas sobre a minha casa. Muita gente falando, Conrado, a casa é tão grande, porque só tem um banheiro, né, só mostrou um banheiro. Rapaziada, eu cometi um erro nesse vídeo, deixei um vácuo nele, né, uma dúvida pra vocês foi o quê? Mostrei só um banheiro, e a casa, ela tem dois banheiros, né, eu até conversei com a minha esposa se eu mostraria os dois banheiros quando eu fizesse o vídeo, mas a gente decidiu não mostrar por quê? Porque o outro banheiro está todo quebrado, ele vai ser remodelado, e ele tava feio, e eu não quis mostrar pra vocês por causa disso, por causa do aspecto, mas ele vai ser todo remodelado e vai ficar dois banheiros, entendeu? E eu até deixei isso bem claro nos comentários do vídeo da casa, deixei lá marcadinho, né, em destaque pra vocês verem depois que assistiu o vídeo, beleza? Mas eu tô esclarecendo isso aqui pra deixar isso bem claro pra vocês, porque foi muita gente, até lá no meu Instagram, vocês foram lá no Instagram, Conrado, por que tu não faz outro banheiro? Conrado, por que tu não quebra um quarto? E faz uma suíte? Então, tipo assim, rapaziada, eu não posso mexer na tipologia da casa. Aqui não é igual o Brasil, que você tem uma casa que tá lá no documento que é seis quartos, e aí você pega e quebra os quartos, e depois no documento fica tem seis, e a casa não tem, porque eu quebrei, entendeu? E aí depois, se caso acontecer de um dia eu querer vender a casa, aí quem vai comprar vai olhar o documento, peraí, a casa tem seis quartos, mas aqui só tem quatro, tem cinco, tu quebrou, então tipo assim, não posso fazer isso. E se eu fizer isso, eu posso até fazer, mas eu tenho que ir lá nos órgãos competentes, mexer com burogracia, mexer no documento da casa, vou ter que talvez até pagar pra fazer isso, então é uma coisa que eu não quero fazer. E eu gosto da casa como tá, tá seis quartos, tá top, entendeu? Eu tenho duas filhas, e é só a gente, são quatro pessoas, eu, meu esposo e minhas duas filhas, então tipo assim, a casa tá grande, tem bastante espaço, entendeu, rapaziada? Então por isso que eu não vou mexer mais na casa, vou remodelar ela, deixar ela toda bonitinha da maneira que ela já é, entendeu? Então, hoje também vou dedicar esse vídeo pra explicar um pouquinho pra vocês como é que vai comprar uma casa aqui em Portugal e como é os documentos necessários, beleza? Que essa foi a dúvida aí, galera, beleza? Então, onde qualquer coisa, rapaziada, só pra não perder o costume, se liga na vinheta e bora pro vídeo. E é isso, minha rapaziada, estamos por aqui hoje na barbearia, uma sexta-feira, dia de muito movimento aqui na barbearia, porém agora eu tô no horário do almoço, aproveitando aqui esse tempinho pra fazer esse vídeo pra vocês e tirar essas dúvidas, beleza? Então, o seguinte, rapaziada, sobre comprar uma casa aqui em Portugal, preços, né? Então, cara, é igual ao Brasil, dependendo da localização, mais caro a casa vai ficar. Se você procurar uma casa perto da praia, se você procurar uma casa, por exemplo, Nazaré, que é uma praia muito conhecida, os preços são mais caros. Se você procurar uma casa no centro de leiria, é mais caro. Se você for procurar uma casa em Lisboa, não precisa nem falar, né, mano? É a capital, então, é muito caro. No porto, é igual. Então, tipo assim, dependendo do que você tem pra comprar a sua casa, tem que ser no lugar, tipo, se você procura uma casa barata, né, não tão cara, se você não tem tanto pra investir numa casa, tem que ser mais afastado das grandes capitais, entendeu? Então, o que é que eu fiz? Eu já vivi em leiria, não é? Eu já vivi em leiria, todo mundo sabe disso. Já tem, o que, quase seis anos que eu tô de leiria. Então, tipo assim, muito tempo, eu não queria sair daqui da redondeza, eu não queria sair daqui de perto, mas eu também não tinha condição de comprar uma casa no centro de leiria. Porque é muito caro. E eu queria casa, entendeu? Aqui é diferente do Brasil, rapaziada. Apartamento é mais barato do que casa. Claro, vai depender do apartamento, vai depender da casa. Mas se você pegar, por exemplo, uma casa do mesmo tamanho de um apartamento, assim, em três quartos, entendeu? Mais ou menos iguais, a casa vai ser sempre mais cara. A casa é mais cara do que apartamento aqui em Portugal, beleza? Então, tipo assim, eu não queria apartamento. A minha experiência de morar em apartamento aqui foi muito complicada, como eu posso dizer pra vocês. Eu nunca morei de apartamento no Brasil, sempre morei em casa, né? Nada como as casas daqui. Eu vim de comunidade, quem me conhece sabe que eu vim de comunidade. Então, casa muito simples lá no Brasil. Mas eu tive a experiência de morar em apartamento aqui em Portugal. E, tipo, não é que eu não gostei, assim, não é que foi tão mal. Mas você não tem muito, como pode dizer, privacidade, entendeu? Tipo, vizinho com vizinho, tudo que você faz. O vizinho de baixo, o vizinho de cima, te escuta. Eu que gosto de tocar instrumento, como vocês estão vendo ali, guitarra, violão, esse apartamento é quase impossível, entendeu? Então, tipo assim, não dava. Eu queria casa. Por isso, eu vi que não tinha como mais eu continuar no centro de leiria, porque as casas eram caras e eu não tinha condições. Quando eu comecei a pesquisar casas pra comprar, eu fui ver os arredores, Batalha, Porto de Mós, tem também um bairrozinho, né, que aí eles falam... Aqui, no Brasil, a gente fala bairro. Então, eu tento explicar pra vocês da melhor forma possível. É que chama Amor, também, que é muito bonito. Eu olhei casa de todo lado. Tem um canto afastado de leiria que chama Monte Real, também, que também tem muita casa boa. Então, saí pesquisando tudo. Acabou que eu gostei muito dessa casa onde eu vim aqui em Miridades, porque depois que eu vim virar a casa, eu me apaixonei pela casa e falei, é essa casa que eu quero. Porque eu não olhei só a casa pela estrutura que ela tava me entregando. Eu olhei, assim, as medidas de tamanho, o que a casa me proporcionava depois de dar obra, entendeu? Então, eu fui ver muita casa com preço até mais caro do que essa minha, mas bem menores. Bem menores mesmo, tipo, 3 quartos, pouco terreno. E essa, cara, gigantesca. Tem 6 quartos no total, né, pelo documento. Mas tem mais quarto embaixo, que é como se fosse o solto da casa. Então, tipo assim, fala o terreno. Garagem que dá pra voltar 5 carros. Então, tipo, isso foi que me fez vir pra cá pra Mirandais. E eu estou, mais ou menos, a 25 quilômetros do centro de leiria, que era onde eu vivia antes. Não tô tão longe, então. Tipo assim, se eu pegar meu carro ali, vou e volto rapidinho, rapaziada. 50 km, 25 pra ir, 25 pra voltar. Entendeu? Certo que você não tem necessidade de ficar indo sempre lá em leiria, porque aqui tem tudo. Aqui próximo também tem tudo como tem lá em leiria. Entendeu? Então, assim, se você busca comprar uma casa mais barata, tem que buscar mais afastado dos grandes centros. Entendeu? E quanto, Conrado? Por exemplo, uma casa que nem a sua. Eu não vou falar o preço da minha em específico, beleza, rapaziada? Eu não gosto muito de falar dos valores do que eu gasto. Mas eu vou dizer, mais ou menos, quanto custa uma casa como a minha. Uma casa como essa minha, afastada do centro das leiras de capitais, você vai pagar em torno de 120 mil a 150 mil. Certo? Pela estrutura da casa, por ser uma casa mais antiga, então vai ser mais ou menos isso que você vai gastar. Talvez até mais, porque os preços hoje estão absurdos, estão subindo, a inflação está lá em cima, né, rapaziada? Então, tipo assim, a gente está pós, vocês sabem. Eu nem vou falar, senão pode até perder aqui as questões que estão fazendo a inflação acontecer. Eu não quero dizer o que é, porque senão eu posso perder aqui a monetização do vídeo, beleza? Então, tipo, está tudo muito caro, rapaziada. Está tudo muito caro, entendeu? Então, você tem que pesquisar bem, você tem que se preparar primeiramente. Se você for prestar do banco, vamos lá. Se você for prestar do banco, você tem que ter pelo menos 10% do valor do imóvel. Um exemplo, se o imóvel custa 100 mil, você tem que ter pelo menos 10 mil euros, né, para dar a entrada desse imóvel. É obrigação. Sendo menos que isso, você não consegue. A não ser que o imóvel seja do banco, que o banco esteja financiando 100% do valor do imóvel, entendeu? E se você for prestar do banco, se você já tiver o dinheiro para comprar à vista, aí é outro esquenta, aí você já compra logo, né, só tem que cuidar com a papelada. Quais os documentos necessários? Você precisa ter documento aqui em Portugal, se você for prestar do banco. Se você, por exemplo, vem do Brasil e já tem um dinheiro para comprar à vista, você talvez não precise ter documentos aqui em Portugal, porque se você tem o dinheiro, você compra a casa, talvez você pegue o documento pela casa. Pelo menos até pouco tempo era assim, mas parece que essas coisas dão uma mudada, eu não entendo muito essa lei. Mas é mais ou menos assim. Mas se você for prestar do banco, você precisa estar aqui, precisa comprovar a renda aqui, entendeu? Precisa mostrar que você trabalha aqui, precisa mostrar que você tem documento aqui. E o banco, ele procura ver o seu, como posso dizer para você, o nome me fugiu, é a sua taxa de esforço. O que é que é a taxa de esforço, Conrado? É o que você tem de despesa. Você tem carro financiado? Você tem filhos? Filho é despesa, entendeu? Quanto mais filhos, mais difícil o banco vai te financiar o imóvel, porque é uma coisa cara e ele sabe que você tem uma despesa muito alta, entendeu? Então, o banco vai investigar a tua vida antes de te prestar o dinheiro para comprar a casa. Então, é isso, rapaziada. Entendeu? Então, uma casa hoje aqui em Portugal, nessas condições dessa minha, você vai pagar em torno de R$120.000 a R$150.000. É o preço atualmente, mas isso oscila. Tem época que está mais barata, tem época que está mais caro, entendeu? Apartamento costuma ser mais barato. Eu tenho amigos que compram apartamento aqui nessa região que eu vivo por R$90.000, entendeu? R$85.000, apartamento costuma ser mais barato. Mas para quem gosta, eu já não é o que eu procuro, entendeu? Então, é isso, rapaziada. Não tem segredo, mano. O que precisa é estar aqui, comprovar a renda aqui e se você precisar do banco, o banco vai ver as suas condições. Você tem dinheiro para dar de entrada na casa? Quanto é que você tem? Também tem outra questão. Quando você compra um imóvel, você precisa ter dinheiro também para cuidar da papelada da casa, dos documentos. Para passar a casa para o seu nome, você vai gastar mais ou menos em torno de R$3.000 a R$5.000, depende da casa. Se for uma casa mais cara, quanto mais cara o documento, tá bom? Que é a escritura, né? Você também precisa pagar esse documento. Então, tem que ter pelo menos aí uma boa grana guardada porque você vai gastar logo de início. Entendeu, rapaziada? Então, é isso. Então, não tem muito segredo, não. É mais ou menos parecido com o Brasil, entendeu? Você só precisa estar aqui e comprovar a renda aqui. E de resto, mano, depois que compra, é só correr para o abraço e não tem mais segredo. Eu estou muito feliz aqui, como eu já falei para vocês. A casa está em uma ótima localização. Mirandaires, se vocês colocarem aí no Google, né? Mirandaires está próximo à Leiria, próximo à Fátima, próximo à Porra de Mós, próximo da Praia de Nazaré. Entendeu? Tipo assim, estamos perto de tudo, cara. Estamos aqui, é uma maravilha. Eu não tenho nada que reclamar, fora a qualidade de vida, que não se passa nada, que é muito tranquilo, como eu já falei para vocês. Minha filha já está na escola, a mais velha, a mais nova está na creche. E eu não tenho que pagar nada por isso, rapaziada. Incrível que pareça, eu só pago a alimentação das meninas. Minha esposa já está trabalhando. Então, tipo assim, as coisas vão acontecendo conforme a gente vai trabalhando, correndo atrás. Quando a gente quer, mano, eu já falei isso para vocês, eu nunca vou deixar de falar. Se você sonha, se você tem vontade daquilo, para de escutar os outros, para de ficar escutando a babinha dos outros. Corre atrás do teu sonho, mano. Só quem pode realizar é você e mais ninguém. Porque se eu fosse escutar o que já me falaram antes de vir para cá, até mesmo agora, depois que eu estou aqui, para falar que não dá para comprar casa, é difícil, o brasileiro não consegue, o imigrante não consegue. Então, rapaziada, está aí mais uma vez a prova. Muita gente fala merda e depois está aí, quebra a cara, entendeu? Então, mais uma vez eu estou provando ao contrário. Quando eu sair do Brasil também foi a mesma coisa. Ah, tu vai para um país fudido. O Portugal é da Europa, né? O que todo mundo fala. Mas está aí mais uma vez provando. Que quando a gente quer, meu amigo, independente de onde você vá, você consegue. Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos a questão. Olha o sino tocando. Aqui toca o sino de meia e meia hora. Agora está dando três horas. Na hora do almoço, eu falei para vocês. Não sei se vocês conseguem ver aí. E o sino da igreja baixa. É incrível. Aqui eu não perdo a hora não, mano. De meia e meia hora o sino está tocando. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Não paga nada, mano. Tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve, mano. Por quê, velho? Eu não entendo vocês. Vocês estão aqui. Assiste o vídeo. Gosta do conteúdo. Sempre está aqui. Mas não se inscreve no canal, mano. Deixa esse orgulho de lado. Se inscreve aí. Tu está aqui sempre. E outra questão. Me acompanha lá no Instagram. Lá estão os bastidores de tours. Lá eu mostro com o menino na obra. É a obra da casa avançando. Mostra aqui no trabalho eu trabalhando. Mostra eu saindo com a minha família. E lá vocês vão conseguir acompanhar. E sempre que eu posso, eu estou respondendo todo mundo. Hoje mesmo pela manhã, eu tirei muitas dúvidas. Aproveitei que eu cheguei cedinho aqui na barbearia. Tinha muita gente falando comigo lá no Instagram. Respondi muita gente. Então sempre que eu posso, estou respondendo a vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, família. Um forte abraço. Até a próxima e valeu!